Eu falo galera, uma Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Need for Speed Unbound. Eu sei que vocês estão curtindo pra caramba essa série. Gostaria que você, convidar você a ir assistir o vídeo de mais cedo também, que é um jogo novo que saiu, NHRA, mano. Jogo muito bacana. Vai lá, se inscreve também no canal, dá moral aí e tamo junto, beleza? Vamos que vamos, mano. O negócio é o seguinte, meus parceiros. Pera aí que a minha manete desconectou, aí é top, hein? Aí, voltou. O negócio é o seguinte, nós estamos aqui com o nosso Ford Crawl Victoria e ele tá 306, né, mano? Ele não tá no S total e eu pensei seriamente em tá fazendo isso com ele. Só que pra isso eu preciso melhorar a oficina, tá ligado? E pra melhorar a oficina é sem prata, parceiro. Então assim, olha só, 100 mil. Se eu gastar esses 100 mil, eu vou ficar falando e eu preciso de 100 mil pra ir pra eliminatória, pra última eliminatória. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar com os dois carros que a gente tá hoje. Vamos aqui, tem um carro que tá valendo ali, ó. Valendo o carro, tá ligado? É uma partida de hoje aqui, ó. Esse aqui, ó. 32 mil a inscrição. É um Alfa Romeo Giulia. Hum, quadrifole. Esse aqui parece ser maneiro. A mais, ele já é a mais, tá ligado? Então vamos aqui pegar ele, tá ligado? Já deixa seu joinha. Se inscreve no canal que nós já tamo como. Nós já tamo sendo procurado. Eita, que que é isso? Aspar Rock a caminho. Chamada recebida. Ó, mano. Te mandei uma localização. Vem me buscar. Eita, mano. Vou ter que ir lá buscar o DJ. Eu não sei se é DJ, se é rapper, mano. Eu tô ligado que é alguma coisa do tipo. Tá ligado? Vamos lá, mano. Buscar o mano. Sempre correndo veloz. Opa. Tá, vamos lá, né, mano. Buscar o cara. Eu já coloquei pra buscar o cara? Já. Já tá lá pra buscar o cara. Vamos lá buscar o rapaz lá. Ó, mano. Nós vamos pegar um rapper famoso agora. Uber Black Microsoft. Respeita, rapaziada. Vamos lá, mano. Pegar o camarada. O nome dele é Wasper Rock. Eu não conheço esse rapaz. Meu negócio é sertanejo de rock and roll. Então, eu não sei muito. Eu não conheço muito esse camarada aí, não. Mas todo mundo fala que ele é famosinho, né, mano? Igual eu, assim, famosinho. Mentira. Eu sou famoso nada, rapaziada. Eu sou isso aqui que você tá vendo. Olha só. Vamos lá, mano. Vamos lá buscar. Hoje os polícias estão até suaves. Será que eu buguei o jogo do vídeo passado? Eu tô achando que sim. Vamos pegar ele lá. Vamos lá. Os polícias estão tudo de boas, ó. Tá de boas? De boas. Ontem, rapaziada, eu coloquei o volante aqui pra jogar o Need for Speed. Mas fica muito diferente, mano. Não fica um bagulho fluido. Não gostei. Não gostei da configuração. Eu posso até tentar configurar de novo pra ver, mas não ficou legal, não. Tá ligado? Depois eu posso tá trazendo um vídeo assim que eu achar uma configuração maneira. Vocês pegam o pedido pra gente fazer. Faz com o volante, Mike. Que tal? Eu fiz ontem. Não achei interessante. Vamos lá. Entrei aqui. Eita, ele aí. Fala, meu parceiro. Ah, não. Não é esse, não. É esse aqui, ó. Nossa Senhora. Deixa eu ver se dá pra tirar uma thumb. O carro dele é maneiro, velho. Diz que é o melhor carro do jogo, né? É, se você não viu no último bagulho que eu mostrei lá, ó. É, não consegui tirar uma thumb, não. Vamos entrar no evento. Eita. Eu vou ter que dirigir a BM dele? É isso mesmo, parceiro? Hum. Aí sim. Finalmente um carro digno. Mentira. Meu carro também é da hora. É, entregue o carro. Vamos lá. 12 mil. Entregue o carro. É só fazendo minutos. 2 minutos e 45. Vambora. O ronquinho da Mercedes tá perfeito. Nossa. Nossa Senhora. Que BM linda, mano. Nossa, aí ela é na mão, tá? Ela é meio drifteira. Ela é meio drifteira. Ele tá falando aí, mano. Se vocês estão lendo aí, pode ficar aproveitando aí, tá? Eu vou fazer aqui porque eu preciso fazer 2 minutos e 45. Ai, não. Que isso? Que isso? Que isso? Tá precisando de um ajuste de dirigibilidade isso aqui, meu parceiro. Queria falar não, viu? Queria falar não, viu? Mas meu carro não dá essas endemoniada pro lado, não. Meu Deus, mano. Problemas econômicos. Você sabe, problema financeiro. Aí. Nós estamos com o carro do rapper, parceiro. Eu não sei se é rapper, se é DJ, mano. Eu não sei nem o que eu tô falando. Mas vocês entenderam. Não me xinguem, tá? Vamos lá. Mas o carro dele é bonzinho, mano. Só falta uma reconfiguração de dirigibilidade. Vou tentar recuperar aqui, mano. Tirafina. Isso. 2 minutos e 45. Falta 1 minuto pra chegar lá. O carro dele dá de lado, mano. É um carro drifiteiro, velho. Vou tentar pegar, mano. Vou tentar chegar lá o mais rápido. Ah, bati de frente, mano. 80%. Será que eu consigo chegar no restante ali? O carro dele joga demais, mano. Olha como é que o carro dele joga. Como é que é bonitão, é? A mercedinha. A mercedinha aqui, ela é maneira, mano. Ah, já perdi já o ouro, já. Tá valendo. Perdi o ouro pro micharia. Porque o carro rodou algumas vezes ali, tá ligado? O carrinho, eu tenho que mexer na dirigibilidade desse carro ali, mano. Não tá dando pra andar, não. Uai. Tô com o carro ainda? Vamos lá. Ele tá fazendo os eventos. Ele tá fazendo os eventos e eu virei o chofer do cara, tá ligado? Vamos lá. Não tem como mexer na dirigibilidade do carro. Não tem não, mano. Nossa, o carro tá com... Tá com uma dirigibilidade vacaiada, mano. Vou virar chofer mesmo assim. Tentamos viver como uma máscara. Vamos lá. O carro dele até agora eu não consegui fazer um top speed não, mas eu acho que pegou Um avelou, hein, mano Olha, 290 Deixa eu ver se o meu Supra pega mais Olha o meu Supra no meu 370 Ah, vou ter que virar Olha lá A virada desse carro é esquisita Foi feita pra fazer drift o tempo todo, tá ligado Mas tá valendo Ele tá falando aí, mano Mano, o carro é legal Mas eu mexeria na dirigibilidade, tá ligado Cheguei Cheguei no EV Deixei ele no local Ó, ganhei 12 mil, parceiro Nossa, tava com saudade do meu carro Ah, mano O cara parece ser maneirão Deixou eu dar um rolezinho no carro dele e tal Humilde, mano Humilde Pô, vai me dizer, mano Você não queria dar um rolê no carangão daquele É, mano Tô vendo que o meu analógico foi pro Todd Aqui, ó Eu tô fazendo isso aqui, ó Tem hora Eu não sei se é no analógico Ou se é o carro Ou se é o jogo, tá ligado Porque eu tava jogando FIFA 23 de ontem E não tava sentindo nada, não Ó a polícia Se avistei aquele cara de corrida Vistou nada, mano Você viu o Fonvulta aí Tá nem sabendo o que ele viu, mano Mas não é, rapaziada Vocês acham que ele sabe o que ele viu? Nada não, parceiro Vou nem usar o nitro, não, mano Que essa galerinha dessa polícia aqui Ela é chata Aí, ó Só na manhã Eu escolho o Deus Eu escolho Chamando todos os carros O 244 em vista Mentira, mano Nem sei quem que é o 244 Eu sou 666 É, mentira Sangue de Jesus Vambora Cheguei, hein Cheguei na quebrada Vamos ganhar um carro agora, bora Vamos ganhar um caranguinho Aquele caranguinho zica do Pantanal Zica, zica Vamos lá É esse aqui Valendo o carro Alfa Romeo Giulia Vou tentar garantir um dinheiro a mais aqui Eu podia ter colocado a melhoria Oficina Eu tenho que rodar pelo menos o Lyric Eu rodando ele, eu estou suado Eu saí bem Meu carro anda, parceiro Nossa Meu carro está bonzão, mano Isso Deu bom Tirei ele da corrida Na sujeira Na galatanice Só para me ganhar Alfa Romeo Tirei mesmo Que eu sou sujão E é ele que eu apostei dinheiro Vou ganhar um carro E mais um Alfa Romeo Vou ganhar um carro E mais um dinheiro A medusa Está na minha bota Eu não gosto dessa parte aqui, mano Porque eu sinto ela travando Vocês acreditam? Ganhei, pô Ganhei o carro, meu parceiro Quebrei o meu Quebrei Mas ganhei Ganhei Respeita E aí Perdi 27 mil E ganhei Mas ganhei um carro Está valendo Ixi O que foi isso? Ganhei um milhão No modo história Nadando na grana Eu cheguei a ganhar um milhão Já aqui no modo história? Estava nem sabendo Meu parceiro Estava nem sabendo Quer saber? Eu vou picar o pé Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Que presta Corridinha classe A Baixa o risco Carro classe A Ó Estilo de DJ Classe A Tem uma aqui de 40 mil Mas eu preciso de nível 3 necessário Deu certeza que depois que eu terminar ela Vocês estão ligados? Nossa 48 mil Essa daqui, ó Eu já ganhei o carro mesmo Tá ligado? Eu acho que eu vou tentar Mas eu não tenho carro Para esse aqui, mano Classe A necessário Classe B Classe A eu tenho Não, o meu é a mais, né? O carro é a mais 20 mil Eu vou nesse aqui E depois eu vou naquele de 48 Ganhar um dinheiro, parceiro Vamos ganhar uma grana A noite é nossa Vambora Vamos ganhar uma grana Compartiu Vai nosso turnar o Julian, né, mano? Vou pegar 50 mil ali E socar no rabo dele Ou mais, né? Não sei o que eu vou fazer com o Julian Se eu vou continuar É... Se eu for deixar ele em classe A mesmo Vou passar direto Sai direto O jogo tá na bola Tá bom, hein? Batindo alguma coisa Ganhei 500 pontos Aí sim, hein? Uai Era pra baixo Era pra baixo Cheguei Aí sabe chegar no evento, hein? Hã? Fala comigo Vamos lá É o evento Esse aqui 20 mil Olha Olha o Julian aí Olha o Julian aí Cadê? Mostra o Julian aí pra nós Olha como é que o bicho tá Parecendo uma Cabra Uma onça Sei lá o que que é isso Não, eu vou comer o bichão mesmo Desafiar, vai 800 pontos Tem que ficar falando aí, mano Vambora Receba Que de graça Não ganhava então Vamos ganhar Seis voltas É isso mesmo? Nossa Posso ir de boa 20 mil Passeio Fez Volta Mano Ah, ela capotou Nossa Você viu Capotada Dela Vem Não Essa testa Você Não aguenta Eu não Aê Pô Tá Nois Nissanzinha Da alegria Aqui já vira pensão nível 3 E nós ficamos como Suavex Hã Rapaz Hoje eu não reiniciei nada Hoje eu estou Cabuloso Reniciei nada E estou ganhando Aí sim Opa Última volta Só ir na mãe A Justice não pega nós não Bora Eita porra Ela está na bota Deu bom Deu nós Toma Um voo Ardente Ganhamos Ó velho Pode falar que o meu Z Está andando demais Meu Z Está bruto Ele está indecente Ele está top de linha Beleza Ganhamos já 16 mil Pressão nível 4 Oipá 5 Oipá 5 Como assim mano Que isso Para que essa violência Para que essa violência Meu parceiro Eu já vou lá na outra Agora então De 40 e poucos mil Eu não chego lá vivo não Eu acho que eu não chego lá vivo não O Anzol Corrida 48 mil Só o ganhador Vamos lá Vamos lá Eu vou acelerar para lá Vamos embora 25 mil já está na bag Vamos embora Eu vou te dizer mesmo Fazer o que Os analógicos mano Eu comprei uma manete Zero quilômetro Na Microsoft E a manete Veio com os analógicos Tudo vacalhando mano Aí sim viu Microsoft Obrigado Por eu comprar uma manete 600 conto E vir sacaneada Tá ligado É para arrebentar o rolê mano Aí eu tenho que comprar agora Os analógicos Para funcionar mano O Microsoft só serve Para iniciar no meu zóio mesmo Fácil não Eita Onde é que eu estou indo O que é que eu estou indo O que é que eu estou indo A do lado de cá vai Não dá para cortar Por dentro do Macro Não Aí ó Rodovia Microsoft Passamos da rodovia Microsoft Aí ó Top Vamos comprar uma manete Play 5 agora É porque essa manete Aqui não está dando conta Os analógicos Inclusive vem tudo falhando Eu entrei no lugar aqui mano Que eu não sei nem onde é que eu estou Isso é uma ponte Cheguei no lugar Acaba que a polícia Nem me viu ainda Quer dizer Ela chegou a me ver Aquela hora ali Mas não deu tempo não A polícia mano Que ódio desse jogo mano Toda vez mano Que eu estou chegando No bagulho Acontece essas paradas Que eu estou chegando 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 Porque a AWD está aqui Mano Quantos metros Estava um quilômetro no negócio Estamos aqui para pegar o Descobrimento Control O que foi isso? Desliguei o carro Pronto Cadê ele? Bande de filha da zunha Pegou eu cagando Toma linkão Eu também sei bater Tem que manter a concentração mano Se eu deixe esse cara Batendo em mim aqui Ah tá de sacanagem Pega então! Pega! A gente está em busca de 2440! Relax, Y'all! Interceptor está aqui para ajudar! Suspects trying to get that thing to fly, dispatch! These clowns can't drive! This morrow thinks we can't follow them! I lost the permacuette! The racer just vanished at Siva Ski Resort Hey! Find this, douchebag! Parou, parou, parou! Desliga, desliga, desliga! Desliga! Olha, mano! Polícia batu do quanto é lado, velho! Re-engaging the chase, dispatch! Interceptor ready to get more onto the wall! All units! That's not suspect at all! Heavy ready to engage! Come on! Let's not screw this up! Asshole got away! Let's hunt them down and give them everything we've got! Heavy going into the permacuette! Let's go! 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 Ou um carro, um carro de 36 mil. Nós estamos com um carro muito bom, velho. Estou mexendo na visibilidade. Não, não. Eu vou deixar um pouquinho, vai. Eu vou deixar no tocado o freio. Nossa, ele é bom, mano. Será que ele é melhor do que o meu Forte Cruel Victoria? A gente vai ver agora. Mas eu acho que o meu Forte Cruel Victoria é melhor ainda. Eu não sei. Eu acho que é porque eu acostumei. Oi, que isso? Cheguei, men. Cheguei, men. É vento. 268, 268 pra ser. Vamos embora. Será que ele é... Eu entrei com o meu 350 aí sim. Mas é bom que vai garantir a grana, vai. Eu entrei que me ousei em vez de ter entrado com o Julia, velho. Entendi foi nada agora. Vamos lá. Não tem nada não, meu filho. Nossa, mano, a Lyric foi embora, a Lyric não, o Halo, a Halo, a Halo, vou tentar buscar aqui. Nossa, ela bateu de frente, velho. Vamos acabar com isso e vamos pegar uma beira. Ninguém toma meu dinheiro. É, mano, garantimos a vitória. Nossa, o Z tá andando demais, meu parceiro, graças a Deus. O Z garante qualquer coisa, parceiro, qualquer coisa ele garante. Esse aqui é campeão das quebradas, 20 mil. Beleza. Tome um pressãozinho já pra ficar as pampas. Eu só queria... Eita, já pensei que são, mano. Não vem de frente não, vai tomar. Eu falei, mas não vem de frente. Nossa... Eu não sei se tem quanto tempo a gente pode continuar com o controle. O suspeito escapa. Nós saímos esse suspeito em algum lugar, em 2.0. Um dos... Um dos... Um dos... Um dos... Um dos... Não dá pra trocar de carro, mas não só na corrida agora, né? Sacanagem, mano. Queria ver o que a gente ia fazer com o Julia. Que que vocês tão pensando, mano? Que que vocês têm em mente? Fala pra mim Ela anda meio diferente Tá me deixando assustar Me dá ideia, o que vocês acham que a gente faz com o Julio? A gente vende A gente deixa ele aí pra Pra fazer uma competiçãozinha diferenciada Porque eu quero ir nas eliminatórias Com o meu forte final de vitória Já tô avisando vocês Eita polícia Tá por aqui Polícia é tenso Polícia aqui me dá forda São os três carros Vira pra direita não, pelo amor de Deus Vai direto, vai Isso Era pra ir direto, valeu Eu particularmente falando Eu nem sei o que eu vou fazer com o carro Nem sei quanto ele vale A gente precisa fazer algumas coisas com ele ainda Eita mano, olha isso Olha a patifaria Ainda bem que nós estamos no level 1 Porque se tivesse level 5 ele já tinha me visto Já tinha me visto e ia dar mó merda Vamos ver que carro que é Oi papai Ah, é a nova Lamborghini, mano Hum, papai Olha pra você ver, mano É a nova Lamborghini, a Cotati mais nova Eita Sabe nem brincar em P-City É, rapaziada Vamos entrar na criança que dá um rolê, né mano Vamos dar um rolê Hum, vou dar mole Vamos dar aquele roletado Lamborghini, a Cotati 2021 Vamos ver 12 mil Entregue o carro Olha o tempo então Vou tentar fazer um tempo aqui Vou tentar fazer o melhor tempo possível aqui, mano Vou tentar fazer o melhor tempo possível aqui, mano Nossa, mano Esses carros descontrolam, mano Do nada E aí, bem que podia arrumar isso aí, velho Então, você vaiary Vamos brincar Vamos, vamos Vamos O ronco dela é maravilhinho, né? 61... Nossa senhora, que curva magnífica! É, só a primeira mesmo, depois dá umas curvadas esquisitas. Ah, bati de frente, mano! Dá uns vacilos desses que você não pega ouro, tá vendo? Já era! Nossa, que carro velho, que luxo! Sério, que carro top! Gostei demais! É, rapaziada, 39 mil... Eu vou meter o pé. Vou meter o pé pro barraco. Já estamos no jeito. Queria saber de vocês uma coisa. Quero saber de vocês uma coisa. O que nós vamos fazer com aquele Julian? Comente aí nos comentários. Tem como comentar em outro lugar, né? Ixi, são os homens. Olha, mano. Olha os filha da azul e os coxinhas vindo ali embaixo. Olha lá. Nossa, ainda bem que eu saia aqui. Vamos embora. Vamos pro barraco. Levar esses 39 mil. Porque o dia foi bom, a noite foi boa. Fomos presos hoje. Aconteceu altas paradas legais. E tamo aqui, ó. Chegando no barraco, graças a Deus. Tamo bem. Era pra eu ter começado com o Julian. Mas deu ruim. Deixa aí nos comentários, rapaziada. O que a gente vai fazer no próximo episódio. Lembrando que amanhã é eliminatória, né? Valendo o GTR. Então, assim. Já deixa seu joinha. Pra você não perder nenhum tipo de conteúdo aqui. Porque amanhã o bagulho é doido. Demorou? É nóis, rapaziada. Valeu.